Só peço um pouco de atenção Só peço um pouco de atenção Com um cara desse não precisa de amigos, não Com um cara desse não precisa de amigos, não Ele finge ser um bom amigo Ele finge ser um bom amigo No fundo é um bom ladrão Ele finge ser um bom amigo No fundo é um bom ladrão Ele rouba tudo que vem na vista da gente Ele rouba tudo que vem na vista da gente Dê-te bem a atenção Com um amigo desse não tem solução Dê-te bem a atenção Com um amigo desse não precisa de ninguém, não Não precisa de ninguém, não Não precisa de ninguém, não Ele ainda não devem ter ninguém, não Não precisa de ninguém, não Seja de ninguém, não Pobre meu irmão Com um canadês Não precisa de rir Por não Com um canadês Não precisa de rir Com um canadês Não precisa de rir Por não Com um canadês Não precisa de rir Com um canadês Com um canadês Não precisa de rir Com um canadês Tchau, tchau.